Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem vindos inscreva-se no canal e deixe seu like galera, hoje eu vim mostrar esse smartphone é um intermediário da linha Galaxy o Samsung Galaxy J8 é de 64GB pessoal, veja bem ele veio lacrado, eu peguei ele já lacrado porém, lá o rapaz que faz a vistoria para me entregar ele quebrou o lacre só que ele quebrou o lacre, mas eu ainda não fiz nada nesse aparelho eu vou estar vendo ele junto com vocês, certo? essa linha Galaxy, ela vem desde 2013 já ganhando mercado e fazendo poucas melhorias, vamos dizer assim para o preço que eles vêm cobrando, poderia estar melhorando em comparação aos celulares chineses beleza pessoal? então é isso aí é... o processador dele não é um dos melhores é o Snapdragon não sei como é que vocês falam aí Snapdragon 450 chipset agora porém, eu já olhei aqui na caixa que ele é um octa-core de uma CPU de 1.8 GHz né? é... infelizmente ele é apenas com resolução em HD isso mesmo ele dá 1480 x 720 pixels a tela dele aqui se vocês forem olhar bem aqui é grande ela é uma tela de 6 polegadas isso mesmo pessoal uma tela de 6 polegadas vou terminar de olhar aqui na caixa dele e vou estar abrindo ele aqui e ligando pela primeira vez para a gente ver como é que está aí ele tem um display Infinity Super AMOLED como vocês podem ver aqui eu vou aproximar um pouco né? câmera dupla traseira 16 megapit mais 5 deve ser que 16 é uma e 5 é a outra ou é a frontal né? selfie com flash LED 4G processador octa-core tela HD Super AMOLED 153 mm 6 polegadas câmera dupla a gente já falou câmera frontal galera câmera frontal 16 megapit isso aqui é interessante memória 64 GB e 4 GB de RAM né? não é uma super máquina ele poderia vir com um processador melhor para poder ajudar isso aqui né? mas é isso aí como ele é um celular intermediário e é o recém lançado com certeza eles vão lançar outro J8 o Pro o Plus ou alguma coisa assim já sofisticando mais o aparelho né? e aqui só marca que ele é um celular preto e tal vamos estar vendo aqui os acessórios o que é que acompanha ele né? vem aqui um manualzinho um guia rápido é... fone de ouvido não é intra-auricular é um fone de ouvido básico pessoal isso aqui é de matar a Samsung não lançou um carregador turbo né? um celular desse aqui tem uma bateria aqui de... segundo o pessoal fala 3.500 mAh e não vem com carregador turbo olha o carregador desse celular né? vamos terminar de ver o que vem aqui acompanhado para a gente estar vem a chavinha aqui vem a chavinha para poder ir bem fuleirinha viu? bem simples ó tudo para economizar preço e esse celular foi lançado um pouquinho alto o valor dele né? agora ele deu uma baixada de preço no dia que eu estou fazendo esse vídeo aqui ele está com um preço mais baixo para o que foi lançado né? mas vamos lá vamos deixar de mais delongas e vamos estar abrindo aqui o vídeo aqui né? abriu o vídeo não abriu o celular aqui opa vamos estar tirando isso aqui para lá e vamos estar ó pessoal o alto-falante dele vem aqui do lado vem aqui do lado isso aqui é para evitar ele estar com som abafado se você estiver assistindo algum vídeo alguma coisa aqui evitar o abafamento do som beleza? então é isso aí os botões de volume dele vem na parte de baixo que é a parte esquerda do aparelho mais e menos as bandejas de chip dele vem individuais que é do chip 1 e o outro é do chip 2 com o cartão de memória né? SIM 1, SIM 2 e o card aqui o botão power alto-falante atrás dele pessoal vem aqui eu vou esconder só aqui o e-mail dele vem aqui o leitor biométrico um flash e duas câmeras beleza? deu para ver aí né? vamos estar ligando ele pela primeira vez junto com vocês e vamos ver aqui os procedimentos né? tá ligando e vamos seguir aqui o passo a passo aqui para configurar ele pela primeira vez aqui também né? vamos lá vamos lá aqui vamos lá Iniciando Então vamos lá O idioma vai ser o português Vamos clicar, português Pediu para inserir o chip para acessar Mas eu não estou com o chip aqui agora para acessar pessoal Porque eu estou migrando aqui do celular mais simples Para o celular aqui um pouco mais moderno Vou mostrar meu celular aqui a vocês É o celularzinho de botão ainda né Aí eu vou estar fazendo essa migração aqui Vou estar tirando o chip aqui Então eu não vou fazer isso aqui agora né Estava com esse aqui mas Eu não vou comprar o celular da Motorola por esses tempos tão cedo Porque quebra demais Já está aqui todo quebrado aqui Quase que já não funciona legal Vamos pular aqui o wi-fi no momento Aceita os termos e condições Do usuário final Política e privacidade Li e concordo Beleza Vamos dar um avanço Concordo Vamos aguardar A data de hoje Hoje é que data pessoal Para a gente configurar aqui a data certinho Vamos estar configurando aqui é 31 de janeiro Vamos configurar o horário também pessoal Vamos estar olhando aqui São Nesse exato momento que eu estou fazendo vídeo para vocês 18 horas E 30 minutinhos Beleza Então vamos aproximar Escolha aqui Adicione o nome do smartphone Vamos colocar aqui Souza Souza Beleza Vamos lá Proteger seu telefone Evite que outras pessoas usem esse telefone Sem a sua permissão Ativando o recurso de proteção do aparelho Vamos lá Configurar reconhecimento facial Configurar leitor de impressão digital Configurar pin padrão Ou senha Não Obrigado Beleza Então nesse momento Como eu vou estar só apresentando para vocês Eu vou clicar aqui Não Obrigado Ou eu vou Vou clicar aqui em um pin Que geralmente eu gosto de usar um pin E vou seguir Só pelo menos para vocês verem Pin Vamos colocar um pin Aí ele é lá Inicialização de segurança É Solicitar o pin quando for ligado Ok Agora Confirme o pin Sem tocar Sem tocar Em ok Vamos lá Lembre-se Deixe pin Se esquecer Você deverá restaurar o seu telefone E todos os dados serão apagados O pin deve conter pelo menos 4 dígitos Vamos digitar aqui 4 dígitos Né Beleza pessoal Já tocou Já Já É Já digitei aqui os 4 dígitos Vamos dar Por que eu não mostrei para vocês pessoal Vai que meu vizinho aqui Me tome o celular na rua Já sabe o pin né Vamos confirmar o pin Novamente Beleza Ok Agora vamos ver aqui Defina a opção de exibição para notificação de tela É Transparência tal e tal Isso aqui avança Eu não quero nada disso aqui não Serviço do Google E demais Vamos lá Mais Mais Instalar atualização de app E tal e tal Vamos lá Vamos avançar Entrar na sua conta Samsung Cloud Né Isso aqui tal e tal e tal Criar a conta Isso aqui eu vou criar depois Vamos pular Né Pular Preferir Os recursos úteis Prolongar a vida da bateria Proteger seu conteúdo Vamos finalizar Tudo pronto Liguei o celular aqui Junto com vocês Pela primeira vez pessoal Essa é a tela de abertura do celular Olha o tamanho do celular 6 Polegada Né Célular grande É Vamos ver aqui o que é que tem aqui Para a gente mostrar para vocês Dizem aqui pessoal Que ele tem um Wi-Fi inteligente Como é esse Wi-Fi inteligente As redes que mais você se conecta Ele vai se conectar automaticamente Quando uma fica fraca da outra Ele vai pulando Migrando né Nunca usei isso E eu estou pegando o celular Para a primeira vez Mas já ouvi falar sobre isso Beleza É Leitor biométrico Gerenciamento Atualização Dizem pessoal Que ele já está com O Android 8 E já está Tendo suporte Para o Android 9 Futuramente Ele já vai estar recebendo Esse Android 9 Né Vamos ver mais aqui O que é que ele tem aqui Modelo Informações da bateria 100% Segurança que foi criada também Para você colocar seus aplicativos Seus dados Seus dados Suas fotos Você pode configurar essa pasta também Você pode configurar essa pasta também Vou estar configurando É Vou estar batendo umas fotos deles Vou mostrar aqui A resolução da Da câmera Né Vou mostrar aqui para vocês Aqui também Como é que ficou Além do mais Eu creio que não tenha Nada de mais Que eu possa mostrar para vocês Né Os aplicativos que vem instalados São os mesmos padrões Né Que é os aplicativos Google É Aplicativo Microsoft Mas esse aplicativo aqui Vocês tem que comprar licença Não vai pensando que ele é liberado Não que não é Calendário Normal Câmera Câmera dele Você precisa estar configurando aqui As opções Né Eu vou estar Depois Olha lá pessoal Tem uma imagem Boa Mas eu vou estar batendo umas fotos Aqui para mostrar a vocês Aí Está vendo que eu preciso Olha para aqui Nítida Imagem ótima Ele esconde aqui Os botões Esconde os botões E é isso aí Pessoal Esse celular aqui Ele custava R$1.800 R$1.890 Esse celular Eu estou com a nota fiscal dele aqui Pessoal E esse celular Eu já comprei no valor Já Promocional Entre aspas Aqui Isso não é promoção Que ainda é um É um furto Comprei esse celular aqui Na nota fiscal aqui Se vocês conseguirem ver aqui Vamos lá Vamos ver se foca R$1.299 Pessoal Dividir para perder de vista Porque A gente não tem dinheiro para comprar vista Compra fiado Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês O celular Ele não vem com tela HD Mas dá para vocês usar Legal É um celular intermediário Poderia ser melhor Mas vai suprir minha necessidade Por enquanto Vou estar usando ele E na proporção do tempo Eu vou fazer um review Mostrando a minha opinião Sobre Esse celular Porque Esse vídeo Foi simplesmente Para tirar ele da caixa E mostrar para vocês Sem mais delongas Foi isso aí né Então se inscreva no canal Deixe seu like E sejam todos Bem vindos